Música Olá, o Brasil não é só praia, por aqui opções para o turista não faltam e o meio rural também pode ser bem aproveitado para o lazer. Em um país que tem vida no campo de norte a sul, centenas de lugarejos podem servir de inspiração para as próximas férias. Sobre o assunto fomos conversar no NBR Entrevista com Cristiano Borges, ele é coordenador geral de estruturação de destinos do Ministério do Turismo. Olá Cristiano, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço. Bem Cristiano, os turistas, enfim, os brasileiros, eles conhecem essa modalidade de turismo rural? É, é uma modalidade, um segmento que a gente considera que vem atraindo cada vez mais adeptos. Foi feita uma pesquisa pelo Ministério e pelo Vox Populi em 2009, que indicou que o turismo rural, não turismo rural, mas a intenção de campo e de montanhas era a opção de 22% dos entrevistados. Então realmente não é só ir praia. E qual é o perfil das pessoas que optam pelo turismo rural? A gente não tem uma pesquisa que nos indique isso. Nós temos percepções que foram colocadas num documento que temos no Ministério, que indica que nós temos, geralmente são pessoas, são casais, com ou sem filhos. São pessoas até 55 anos, de 20 a 55 anos e geralmente pessoas que estão, que vêm de grandes centros urbanos. E o que essas pessoas procuram? Elas estão interessadas, eu diria, na ruralidade, naquilo que o campo tem a oferecer de rural mesmo, aquilo que a lida agropecuária. O contato com a natureza. O contato com a natureza. O contato com a natureza. Todas as situações. É o dia a dia do homem do campo. É isso que o turista está buscando quando ele vai para o turismo rural. E o turista estrangeiro, ele também conhece esse segmento do turismo, o turismo rural? Sim, é um segmento muito popular, principalmente na Europa, Portugal e França tem um turismo rural muito forte. Não é característica principal do nosso turista, do turista estrangeiro que vem para o país, conhecer o turismo rural. Nós temos, geralmente, o perfil nos indica que nós temos pessoas que estão até 150 quilômetros de distância do centro emissor. Então, normalmente, são pessoas que estão ali na cidade grande mesmo e que vão dar um pulo no final de semana para conhecer a vida no campo. Então, fortalece, no caso, o turismo regional, o turismo local. Sem dúvida alguma. E vocês acreditam que há espaço para crescer mais? Sim, o turismo rural, ele vem crescendo cada vez mais, vem se profissionalizando, isso é uma coisa importante a se dizer. O setor vem, ele surgiu, na verdade, no Brasil, ele surgiu em meados da década de 80, pelas transformações que vieram do campo, transformações essas que trouxeram, fizeram com que as propriedades se abrissem para o turismo rural, não ficassem entretidas somente ali com a lida agropecuária, que é o que é característico dessas atividades. Então, com as transformações no meio rural, o turismo foi uma dessas atividades que o morador do campo verificou para ganhar mesmo, uma forma de ganhar a vida. E só para a gente deixar claro e exemplificar, a gente está falando do que? De hotel fazenda, de aras, pesca e pague? Isso, todas as atividades relacionadas mesmo ao meio rural, então, pode ser um passeio a cavalo, pode ser um passeio de trator, pode ser até uma trilha na mata, não é só uma característica de ecoturismo, isso a gente encontra também no meio rural. Então, ecoturismo, agroturismo são diferentes do turismo rural? São diferentes. A característica principal do meio rural, a característica principal do turismo rural é a ruralidade, é esse interesse em conhecer o que é do campo, o que é familiar, o que está relacionado ali da agropecuária. Esse é o fundamental do segmento. Como é que essa atividade está distribuída pelos estados? Ela é mais forte em algum estado específico ou não? Está distribuída aí de norte a sul? É, ela surgiu no Brasil, no sul. Como eu disse, ela é uma forma, foi uma forma dessas famílias, essas fazendas, que estavam muito voltadas para a lida agropecuária, para que elas, essa lida agropecuária teve um certo declínio no país, uma dificuldade financeira. E aí o turismo foi uma das atividades alternativas para que desse essa volta por cima. Como é que ela está organizada? São famílias que chefiam esses negócios? Como é que é isso? Geralmente é uma atividade familiar e geralmente, e ela se encontra por todos os lugares do Brasil. A gente encontra em todas as regiões, do norte ao sul do país. Ela é mais frequente no sul, mas é possível encontrar turismo rural hoje em todos os locais do Brasil, apesar dela ter surgido no sul. Você afirmou que a atividade está crescendo, né? O Brasil tem vocação para isso? Sem dúvida alguma. Tem vocação, tem condições de se profissionalizar cada vez mais e de conseguir o seu lugar ao sul com o turismo rural. Agora, que mudança que o turismo rural está provocando no campo hoje? Você falou em profissionalização. Isso. As famílias, enfim, os proprietários estão buscando isso para aperfeiçoar, para desenvolver o próprio negócio? Cada vez mais, né? Cada vez mais para atender as necessidades dos turistas. Os turistas, quando eles vão para o campo, eles não estão buscando somente ocupar o seu fim de semana. Eles estão querendo alguma coisa diferente, estão querendo experimentar. E isso é uma característica cada vez mais frequente que a gente observa nos turistas. Em relação à geração de emprego também, é significativa a geração de emprego? É. Ela é uma forma alternativa de renda. Então, às vezes, ela não é a forma principal, mas ela é a alternativa de algumas famílias e se torna muito importante para complementar o orçamento daquelas famílias. De alguma forma, a agricultura familiar também se beneficia do turismo rural? Sem dúvida alguma. O turismo rural na agricultura familiar é um dos principais filões desse segmento de turismo rural. O turista, o agricultor, ele pode tanto oferecer aquele produto que ele tem ali no dia a dia e ele pode vender para o turista que está indo visitá-lo, quanto ele pode abrir as portas da sua casa e receber o turista em sua casa, seja para observar a plantação ou seja para se hospedar mesmo ou se alimentar na propriedade. Que tipo de apoio o setor tem recebido, por exemplo, do Ministério do Turismo? O Ministério trabalha com esse segmento desde que foi criado, em 2003. Ele tem trabalhado no sentido de ir atrás de algumas, de resolver algumas carências que o segmento possui. Por exemplo? Por exemplo, a questão de articulação, de ordenamento, que é um dos principais gargalos do setor hoje. A questão da infraestrutura, da qualificação, são gargalos identificados por um documento que a gente tem no Ministério que se chama Diretrizes do Turismo Rural. Bom, como é que foi agora a experiência na Copa do Mundo? O Brasil recebeu muitos turistas estrangeiros, né? Deu para ter contato também com essa modalidade de turismo? É, nós fizemos um esforço agora na Copa do Mundo para divulgar um dos nossos projetos, que é o Talentos do Brasil Rural. Esse projeto é um projeto em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e com o SEBRAE, que visa inserir produtos e serviços da agricultura familiar no mercado do turismo. Então, visa realmente tirar aquele produto do agricultor e abrir uma nova forma de comercialização para esse produto. Que tipo de produto? A gente trabalha com duas vertentes, tanto com produtos quanto com serviços turísticos. Na parte dos produtos, a gente dá o apoio em termos de... para a produção de cosméticos, aqueles amêntos, aquelas miniaturas que vocês encontram em hotéis, sabonetinho, o champuzinho, aquela... toda coisa que você encontra no hotel. A gente atuou também nesse projeto com 72 cooperativas e redes cooperativas de alimentos e bebidas, produtoras do suco de uva, do azeite, da... Geleia, enfim, bolo. Tudo o que envolve realmente a produção... A gastronomia. A gastronomia. E também tem uma frente, esse projeto, que atua com artesanato, com aqueles decorativos e utilitários que podem, eventualmente, em nossa visão, servir para hotéis, para pousadas e também para restaurantes, para compor ali o ambiente. Como é que foi o retorno dessa experiência? Ela pode continuar? Sem dúvida alguma, ela pode continuar. Além dessa parte de produção, a gente atua com 23 roteiros turísticos. Esses roteiros, eles foram agora... 11 desses roteiros foram divulgados agora durante a Copa, mas o projeto continua. A pessoa tem uma propriedade no campo e quer entrar para esse ramo. O que ela tem que fazer? Quem que ela tem que procurar em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o que eu indicaria é que ele recorra até a página do Ministério do Turismo. É o site www.turismo.gov.br e procure um documento que se chama Turismo Rural Orientações Básicas. Esse documento já está em sua segunda edição e traz ali os principais meandros do segmento, o que realmente um proprietário precisa saber para que ele se envolva no segmento. O segredo do sucesso é o planejamento? Sem dúvida alguma. E nesse ponto, o SEBRAE também pode dar uma ajuda? Pode. O SEBRAE é um dos nossos parceiros nesse projeto, tanto o SEBRAE quanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário. São parceiros que a gente tem. Tem outros parceiros nesse projeto do Talento do Brasil Rural. Temos outros parceiros também, normalmente, no campo, que é o SENAR. São as EMATERES que dão esse apoio, suporte para quem está no campo. Na sua avaliação, quais são os principais desafios do setor? O principal desafio, eu creio, que seja atuar nessa articulação. É um setor que ainda precisa muito de articulação, até em razão da comunicação, que é difícil ainda no meio rural. Então, ele precisa se articular mais. E nós temos entraves, principalmente, na legislação. Temos entraves. A mesma legislação que serve, a mesma legislação sanitária, que serve para uma grande indústria, serve, por exemplo, para uma agroindústria que... Que as dimensões são totalmente diferentes, né? As dimensões são completamente diferentes, mas ainda não fizemos essa distinção. E isso aí está no Congresso Nacional? Isso, a gente, vez por outra, acompanha o andamento dos projetos no Congresso Nacional. E, vez por outra, a gente observa que surgem iniciativas, mas ainda está muito aquém do necessário. Mas o que a gente pode vislumbrar para os próximos anos? Imagino que um segmento que está crescendo, está se profissionalizando cada vez mais e que vai conseguir, com algum esforço, se fazer presente aí para o turista. Tá certo. Então, Cristiano, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigada. Bem, outras informações, então, na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto